E aí Comendo biscoito de café da mamãe da manhã e vendo galinha pitadinha olha pessoal que lindo É Mas tarde a gente vai mostrar os quadros da mamãe E aí E aí E aí E aí Quase na câmera você deve se usar também Quatro, neném. Quatro. Agora. Viva Mariana. Viva Mariana. Mariana. Cinco. Cinco. Viva Mariana. Cinco. Ana. Viva Mariana. Eu queria um chico, né? Que isso aqui? Que isso aqui? E aí você quer estudar lá? Aqui? Quem você quer? O Pão, o Pão Cavalinho? Olha lá o Pão Cató. Pão Cató, Pão Cató, Pão Cató, Pão Cató. É aqui que fica, né? É aqui que fica, né? É aqui que fica. Pão Cató, Pão Cató, Pão Cató. É um, é dois, é três. Uma, vem a Mariana, vem a Mariana. Mariana conta três. Mariana conta três. É um, é dois, é três. É um, é dois, é três. É quatro, é cinco, é seis. Uma, vem a Mariana, vem a Mariana. Mariana conta sete. Mariana conta sete. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco. Uma, vem a Mariana conta uma, vem a Mariana. Ana, viva a Mariana, viva a Mariana. Olha lá. Viva a Mariana. Mariana conta quatro. Mariana conta quatro. Mariana conta quatro. É um, é dois, é três. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E? Viu? E? 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 que linda, todo dia você deixa o papai todo alegre nosso deus todo dia você chega e faz a pa hoje a galinha pitadinha tem uma aberta no banheiro não pode ser aquela que está aberta não tem uma aberta no banheiro